Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui mais um dia com o meu primo e com a minha prima, com a minha tia e com a mamãe E hoje a gente está almoçando em um lugar muito, muito gostoso E a gente vai passear em um lugar que eu e meus dois primos Fernando e Alice não sabem Olha eles! Fernando e Alice Tia Rafa Ih, apareceu eu, a mamãe Sim Então, acompanha aí pra gente ver, né? É Gente, a comida já chegou, a gente está almoçando e quando a gente acabar, a gente vai no passeio Fernando comendo Alice comendo Mamãe comendo Tia Rafa comendo Tá gostoso, hein? Beijo, beijo! Agora, a gente não sabe onde a gente vai lá Eu estou começando a ficar nervosa Agora que a gente está chegando Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vamos lá, Caminho Eu acho que vai no parque de Guanabara Alice, onde você acha que é? Eu acho que é no parque Guanabara Fernanda, onde você acha que é? Aqui é no parque Guanabara E você, M? Eu acho que é no parque Guanabara Errou! 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 Vamos ver que eu chego lá É Chegamos! Chegamos, e aí? Ah, vamos ver Ó, vamos mostrar aqui O que vocês acham que é lá, ó? Não É o que, Fernanda? O que você acha que é? É o Iapuque Iapuque? O que você acha que é Iapuque? Iapuque 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 Alá, ó Você acertou, Alice? Oi, Emily Aqui, mas no museu? Uuuuuh É museu Eu já vi o museu Você já veio, Alice? Eu acho que já Como? Eu sou a escola Sério? Eu não sou a escola Oh, meu Deus Vamos subir pra gente ver Na escola Será que é museu de que? Que ciência Gente, eu tô no museu Mas eu não sei o que que é Então, isso é Acho que eu já vi nesse museu Uma vez na escola E é museu de que? Não sei Não, hein É? É Gente Um papu gigante Um o quê? Um papu gigante Olha, que legal O dia de serventinha, Alice Mas não lembro se foi aqui Ah, eu acho que não foi pelo menos o lugar que a gente vai Não foi o lugar que você foi, não A gente já falou assim Que era o museu da Pucê A gente ia no museu da Pucê Ah, então vamos lá fazer o cadastro Vai fazer o cadastro, Tia Rafa? Os ingressos, gente Quem vai pagar? Quem vai pagar o ingresso? Vamos pegar aqui a Tia Rafa Pramos ingressos Agora primeiro o planetário E depois o outro museu As crianças tudo animadas, gente Olha que beleza Gente, é o? Planetário Êêêêê Gente, eu tô no planetário O que eu consegui mostrar Eu vou mostrar pra vocês Parece que a gente tá dentro de uma lua E o que acontece? A gente vai ficar aqui 40 minutos. Isso, tá animada, Alice? Nós vamos ficar aqui 40 minutos depois que vai para o outro. Alice, não parece que a gente está sendo um lugar. Vai começar. Eu coloquei só um pouquinho para vocês terem noção de como é. Agora a gente está aqui com o Matheus. Vai explicar onde que é o planetário, né, Emily? Para o pessoal poder vir também, que é muito legal. Você gostou, Emily? Planetário aqui na PUC, no Museu da PUC, de Cidade de Naturais da PUC, Minas. Pode vir. É um prazer recebê-los vocês aqui. Muito obrigada, viu? Agradeço, Matheus. Foi muito legal, viu? Gente, nós gostamos muito. Agora a gente acabou de sair do planetário e está indo para o outro museu de dinossauros. E o que vocês viram lá de legal no planetário? A gente viu a Lua. E a Terra, o Sol. E também o planeta PUC. Isso. E o que você perguntou, moço? Que o Sol, o que vai acontecer com o Sol daqui 5 bilhões de anos? 5 bilhões, o Sol vai explodir aqui. E vai, e vai pegar a Terra. Só que até lá Jesus vai ter voltado e a gente vai estar com ele no... Se Deus quiser. 5 bilhões de anos. Acabou. Né? Bora para o outro museu? Mimica, e agora? Agora a gente está no museu. Museu de... Dinossauros. Isso. Olha que legal. O maior jacaré que já habitou no planeta. É jacaré? É. Gente, para a gente aproveitar o museu, a gente vai ficar um pouquinho sem gravar. Porque é bom que vocês veem porque aí não dá escuro. Isso. Então vamos lá? Sim. Bora, Fernando. Olha isso. Imagina. Um tempo depois... Gente, o que é que eu quero fazer daqui? Meu Deus, eu não tenho isso agora. Você já estudou sobre isso? Não. Deve ser alguma... Ah lá, ó. Convergência... Evolutiva. Convergência evolutiva. Meu Deus, olha a boca do tiranossauro. Você sabe diferenciar um crocodilo de um jacaré? É que isso aqui ensina. Os crocodilos atuais são divididos em três grandes grupos. Crocodário e o crocodilo. Gente, eu não fiquei sem saber se o cocô é o ouro, mas é o ouro de quê? De topar. Que isso? Esse aqui pode passar a mão, né? É, ele trouxe o passarão, olha aqui. Nesse aqui pode passar a mão, não pode? Pode. É a amostra própria pra isso. E olha. Deixa isso. Anda, gente. E na tarará. Gente, olha a pressa. Vamos ver isso aqui. Olha, uma pessoa. Que isso? Vamos ver o que que é. Ah. Vamos seguir o andado. O que que tem lá? Eu não sei. Olha a minha cidade assim. Oh, uma doçada. Esse daqui é o idiamin do zoológico mesmo, de verdade. Isso aqui ele tá, como é? Como que chama? Ele tá taxidermizado. Ele tá taxidermizado e é o idiamin do zoológico. Ele de verdade, né? O de verdade. Isso aqui ele morreu velhinho, velhinho. Aí eles colocaram ele que tá taxidermizado e é ele de verdade. E também aquele jeito tá todo feio. É feio. Aqui é ele novinho. É o nome dele. Mas é o que é? O idiamin do zoológico. E aqui é ele com aquela palavra difícil. Taxidermizado. Fala aqui pro pessoal entender. Pá, pão, 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 pão. E aí, Mimica? Ah, eu preciso pegar. Esse aqui pode, né? Esse é o quê? Por que não abre a boca? É porque, eu não sei, vai estar até colado. Esse aqui pode pegar, né, Emily? Fala aqui pro pessoal, vê. Esse pode pegar. Pode pegar em todos. Aqui tem esses. Esse é o Tucano, né, Alice? Pode jogar ele. É de verdade? Sim. Gente, eu vou pegar a pele de um corpo espinho. Nossa, eu vou pegar só pra mim. Gente, mostra aqui pra gente ver. Tem que ser com cuidado, né? Vê se vai finicar só. Oi, Emily, esse aqui é qual? Você gostou? Esse é qual? Ouça. Ouça. Ah. Aqui, Emily, a girafa. Esse aqui é a jugo do leão. Gente, sério? Oi, Emily, olha. Mostra esse aqui pra gente ver. Gente, olha a pele da girafa. É a girafa, gente. Esse aqui eu não tinha visto, não. Deixa eu ver. Olha esse leão. A jugo do leão é esse aqui, ó. Ai, que legal. Pera aí. Gente, olha a minha jugo. Putz, putz, putz. Cuidado, tem que conservar. Deixa eu ver. Pessoal, então se inscreva no canal, aperte o sininho de novo que eu ficasse hoje. Agora a gente vai lanchar pra gente ir embora. E aí, Alice? E aí, eu gostei muito. A gente ali muitas coisas legais. E eu espero fazer mais passagens boas. Ah, então tá. Até o próximo... Vídeo! Deixe o seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho.